Bom dia, aqui estamos para gravar mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar para vocês aqui o urucum. Eu tenho aqui centenas de mudinhas de urucum, essas aqui estão até dentro desse vaso, muitas aqui, né? Esse vasinho tem que separar já. Outras mudinhas maiores, o urucum. Essa é a árvore do colorau, eu tenho aqui bastante pés de colorau, primeiro ela tem a vantagem de produzir o próprio colorau, né? O urucum, aquela semente que dá aquele colorido nos temperos, na carne, tem umas mudinhas aqui. Essas aqui já estão individualizadas, em saquinhos individuais, né? Vou pegar um saquinho aqui, esse ó, tá vendo? Saquinho de urucum. Então, eu vendo mudinhas pequenas assim, pode ser colocado até num jardim, porque o urucum, quem já viu um urucum olhar na internet aí, o urucum não cresce muito, dois, três metros. E fica muito bonito, todo vermelho, com aqueles esbagos, né? Com os urucums. Ela tem o efeito ornamental e também a utilidade, né? Pra temperos. Frutifica duas vezes por ano, frutifica bem. Então, se você querendo comprar, você pode comprar pagando pelo PagSeguro. E você pode entrar em contato comigo aí, pelo meu WhatsApp 13996-220766. E temos o nosso site, um blog, né? ProdutoJardimDoEden.blogspot.com, que tem a lista de tudinho, ok? ProdutoJardimDoEden.blogspot.com, que tem a lista de tudinho.